Tati, você sabe por que a originalidade dos criadores de QuaiCut caiu? Vem cá que a Tati explica! Existe uma modalidade aqui no Quai que é uma modalidade de editores de conteúdo. Tem os editores e os criadores. Os editores são as pessoas que fazem parte do QuaiCut. Cut em inglês significa corte, ou seja, são aqueles perfis que produzem conteúdo de cortes de anime, novela, desenho, filme, ou seja, eles retiram um trechinho do vídeo e postam aqui no Quai. Porém, para um conteúdo ser original, em relação ao QuaiCut, criado por você, você editou aquele vídeo, ele precisa ter título, um título legal, uma manchetezinha, uma legenda, é legal que tenha legenda, quanto mais editado, melhor, e é necessário que ele tenha uma espécie de um símbolo, de uma marquinha sua no vídeo. Pode até ser uma logo, uma logo específica tua que você criou para colar ali nesses vídeos, para identificar a sua marca. E a edição precisa ser padrão. Você não pode editar de um jeito hoje, de um jeito amanhã. Você precisa ter uma edição padrão para que a originalidade do QuaiCut seja alta.